E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje trago pra vocês mais uma parte de God of War. O Bão de Guerra, né? Eu acho que essa parede tem como quebrar, não tenho certeza, mas... Tô com preguiça, tô aí com o meu HP limitado. Na última vez que eu joguei ali eu topei uma surra dos bichos. Quem disse que fica entrando embaixo da terra? E acho que faz uns dois dias já que eu gravei a última parte e tomei enferrujado, então relevem aí, por favor, certo? Bora curtir o game, então. Agora acho que eu vou ganhar o negócio do Zeus lá que joga o raio. Uou, rapaz. Uma imagem de soldados sendo estuprados, sei lá. Não, o Raypad é estuprado. Pelos raios de trovão dos Lorde Zeus. Amagilor de Zeus. Harding, não sei o que. Remessando, sei lá. Music. Am I plugging me? Um das nove filhas de Zeus. Quero. Aceito. Tem uma hora pra fazer aqui? Certo. Quero o HP também, velho. Senão não vai dar, não. Lorde Zeus. Lorde Zeus. Ratoz. Você cresce mais forte enquanto o seu jornal continua. E se você quiser succeder na sua meta, você vai precisar de minha ajuda. Eu ofereço-lhe o poder do maior de todos os deuses. O padre do Olympus. Eu ofereço-lhe o poder do Zeus. Agora eu vou jogar Ray em todo mundo. Você tem feito bem, Kratos. Vá com os guardas. Vá com Deus. Vai com o Olympus. Vai com o Olympus é teu, fi. Deixa aí o baú. Essas câmeras aqui mudam, velho. Ah, tá. A porta abre sozinha. Agora eu vou fazer o teste, né? Deixa eu só encher aqui minha mana, que é de graça, né? A mana é de graça. Nossa, vai quebrar aqui, ó. Eu acho que só com... Show de bola. A gente vai aumentar o nosso HP e o nosso... O nosso mana também. Sacrifício aceitam. Show de pelota. Vamos abrir, vai. Esse somzinho foi safado, velho. Qualidade, ó. Opa, esse vaso aqui é forte, mas, ó. Essa linha era só pra isso? Eu acho que não, velho. Não pode ser. Tá, né? E aqui não tem nada também. Não tem nem uma escadinha nem nada, certo? Então, vambora. Agradeço aí meus vizinhos por colaborarem e não fazer barulho pra eu poder tranquilamente aproveitar aqui o jogo em sua plenitude. Eu acho que é o último, né, ó. Ih, moreu. É... Essas idas e voltas foram... Meio que desnecessárias, mas estão aí. Meio que tem pego depois, mas não tem problema, não. Se você não quis, né? Vamos aí, ó. Ele não queria abrir a porta ali, porque tem bicho lá dentro. Tem pardal. Esses vasinhos é chatos, velho. Cinco, mas são... Então são seis de cada, novamente. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Água. Chega, né, véi? Três vei. Três Vex, velho. Três Vex, velho. Três Vex. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Tenham gostado, se possível, comentem, compartilhem, deixem aí sua opinião, como sempre. Sugestões também são bem-vindas e vou ficando nessa, beleza? Valeu! Falou!